Opa! Primeiramente tenho que agradecer a todos vocês por estarem aqui no canal, por serem ótimos inscritos e por serem amantes do terror, junto a nós. Sim, mil inscritos, finalmente, tudo graças a vocês, então achei uma forma de contribuir, é claro, fazendo uma coisa boa e fique marcante aqui no canal, até porque eu vou iniciar uma nova série, se vocês gostarem é claro, e no caso eu vou trazer icebergs e diversos tipos de icebergs. Então literalmente hoje a gente vai começar trazendo um iceberg, o iceberg dos tipos de terror e horror. Existem literalmente diversos tipos de terror e horror, sejam psicológicos ou sobrenaturais, e hoje vou tentar listar aqui vários deles, espero que esse vídeo esteja na qualidade que vocês gostem. Ah sim, eu esqueci de citar alguns terrores porque eu vou deixar pra outro iceberg ou pra outro vídeo, porque literalmente esses outros terrores são terrores novos, digamos assim, que pessoas começaram a dar uma... Digamos que começaram a gostar agora, então literalmente eu vou estar trazendo eles depois. Mas é isso, vamos lá. O terror psicológico O terror psicológico acontece literalmente, como diz o nome, no psicológico da pessoa. Esse tipo de terror é um terror, digamos que real. Basicamente, o terror psicológico é aquele em que você literalmente aparenta estar paranoico. Você basicamente fica a fugir de um assassino ou de você mesmo. No caso, você acha que está fugindo, mas está literalmente correndo pro lado do perigo. Esse é o tipo de terror que causa aflição e incômodo. Esse tipo de terror é demonstrado no filme O Iluminado e é um dos mais famosos desse tipo. Porque é basicamente um terror real. E acontece pelo mundo. Enfim, essa é uma definição desse terror. Eu acho esse um dos mais interessantes. É uma mistura da realidade e de ficção. Alguns filmes são até baseados em fotos reais. Então, você já sabe, tudo pode acontecer na sua mente. Olha, esse é um tipo de terror muito polêmico e é um dos mais assustadores. Esse terror é exatamente violento. Na verdade, ele é extremamente violento. Não vou mostrar nenhuma imagem aqui sobre isso, pois o vídeo teria derrubado, mesmo sem denúncias. Apesar de parecer só ficção, é uma coisa que acontece na vida real. Por exemplo, em casos de assassinato violento, de decapitação, entre outros. Esse tipo de terror pode chocar e até causar mal-estar em pessoas mais fracas mentalmente e fisicamente. Literalmente, você já deve ter visto algum vídeo, Gory. Mas, se não viu, eu realmente espero que você não veja. Um dos filmes mais famosos que... É, digamos, um dos mais importantes para esse tipo de terror é Os Jogos Mortais. Um ótimo filme para não passar o tempo. Mas, sério, isso vai te deixar chocado. Por favor, não pesquise sobre isso. O Terror Body Horror O Body Horror, ou Terror Corporal, é bem parecido com o Terror Gory. Ele se parece por conter mutilações também, zumbificação, doenças e transformações, que não são nada naturais. Basicamente, esse terror leva mais para a ficção. No caso de coisas bizarras e estranhas, passando mais um medo de suspense, do que de terror bar horror. É um terror muito bom. Eu acho bastante interessante. Um dos filmes mais conhecidos do gênero é O Bebê de Rosemary, um filme bem interessante, que eu não assisti. Enfim, é um terror fictício, na maioria das vezes. O Terror Trash O Terror Trash literalmente traduz para lixo. Só o nome já deixa algo estranho e a se pensar. Ele pode ser definido como Terror Piada. É literalmente um terror piada. E chega a ser até engraçado. As animações, os monstros e etc. Algo que não faz sentido algum e que você fica pensando se é realmente terror. Resumido, é um tipo de terror que faz as pessoas rirem. Talvez literalmente não era para ser isso, mas como colou, ficou assim. Um dos filmes mais toscos, digamos assim, desse gênero, é O Stark Nado, 2013. É literalmente um filme de se assistir uma única vez, mas é um terror mais para passar o tempo. É bem suave. Mas não quer dizer que não seja sanguinário às vezes, né? O Terror Founder Foundation Founder Foundation é traduzido para filmagens achadas ou imagens encontradas. É aquele tipo de terror clássico na qual você acha uma gravação. Por exemplo, gravação de alguém que presenciou algo sobrenatural ou assustador. É basicamente uma mistura de sobrenatural com gravação comum do dia a dia. E também, às vezes, não é sobrenatural. Não fica apenas no sobrenatural. Passa basicamente a sensação de ser real. Filmes conhecidos desse tipo são A Bruce G. Breyer, 1999 E Paranormal, 2007 E também a franquia é realmente um terror que curto muito assistir. Mas é difícil de achar alguns de qualidade. Enfim, esse é um terror de filmagens achadas. O Terror Thriller Esse é um meio terror. Digamos que tem um pouco de terror envolvido. Então, ficamos meio na dúvida. De dizer realmente se é terror ou não. Porque ele literalmente vai mais pro lado de drama e... Esse tipo de coisa. E é claro, envolve um pouco de suspense. Até porque suspense é quase sempre envolvido com o terror. Coisas que deixam as pessoas surpresas acontecem no filme. Por exemplo, algo escondido que literalmente dá sentido à história toda. É literalmente um terror extremamente bom. Mas que também tem suas altas e baixas. Basicamente, esse é um terror surpresa. Algo estranho é descoberto. Sim, a tradução de Thriller é literalmente filmes de ação. Ou algo do tipo. Ou seja, é um pouco de ação, suspense, drama e, às vezes, terror. Um dos filmes mais conhecidos dessa franquia é o filme A Orphan, de 2009. É um gênero muito variado e bom, dependendo da sua história. O Terror Slasher Esse é um terror famoso. É um enorme clichê e bem de boa de assistir. A história mais famosa que acontece são estudantes sendo atacados e aí o protagonista é perseguido por um assassino. Basicamente, aquele terror em que a pessoa do filme foge o tempo todo e, às vezes, consegue derrotar o Slasher. O Terror Slasher varia de suspense para terror a todo momento. Alguns até tendo um pouco de comédia, por ser engraçado. Alguns são sobrenaturais e alguns não. Os conhecidos são Chuck, o boneco assassino. Todos os filmes. No caso, o nome já diz o que o boneco faz. A Hora do Pesadelo também, que envolve um pouco de terror sobrenatural e terror Slasher. E também, entre outros, é aquele tipo de terror que prende você ali o tempo todo, querendo saber quem vai viver e quem não vai. É bom. Muito bom. O Terror Cósmico Tá, esse terror foge um pouco de tudo o que falamos até agora. Envolve tudo o que falamos, envolve assassinatos, mortes e muito mais. Esse terror é aquele tipo de terror aonde existem criaturas antigas, poderosas e que podem destruir o mundo. Por exemplo, no universo de Lovecraft. O terror cósmico fica mais para o lado universal, tendo que criaturas antigas acordam para destruir o mundo. Criaturas indo para outros universos para se tornar o ser mais forte de lá. Criaturas que dormiam há séculos levantam por um simples motivo, que é destruir a Terra. É aquele tipo de terror que quebram as leis da física. É muito mais ficção. Alguns seres conhecidos são Aja Todd, Cthulhu, Ben Eisen e muitos outros. Tá, devo dizer que é um gênero muito interessante. Pensar que coisas existiram e estão escondidas. Trazem um medo instantâneo. O terror cósmico envolve multiversos, universos e o mundo, basicamente. Vamos dizer que o filme Godzilla seja um terror cósmico. É basicamente... É basicamente ele que assusta as pessoas. Então ele entra nesse tipo de gênero. Esse é o terror cósmico. O terror sobrenatural. É, finalmente chegamos aqui. Esse é aquele terror clássico. Fantasmas, lendas, mistérios, suspense e etc. Na maioria das vezes esse terror traz para nós histórias de fantasmas, pessoas sendo atacadas, porteguestes e etc. Esse é meu terror favorito. Pensar que a cada momento algo pode aparecer. Isso cria uma ligação maior com o terror sobrenatural. Esse terror está em diversos tipos de terror. E está associado como um dos melhores. O terror sobrenatural existe há muito tempo. Tem séries e filmes envolvendo esse terror. Por exemplo, a série incrivelmente boa, Supernatural. E também outras. Os filmes O Resorcista, 1963, Porteguestes, O Fenômeno, 1982. Eu assisti o remake desse filme e não gostei muito. Pretendo ver o antigo. Mas esses tipos de terror sempre estão presentes. E é um dos mais que dão medo, na minha opinião. Com o tempo, diversos tipos de terror surgiram. Com o tempo, diversos tipos de terror foram mostrados, sendo reais. E literalmente, é uma coisa que muitos curtem. Tipo eu. E provavelmente você que está assistindo. Por isso resolvi listar aqui diversos tipos de terror. Para quem não conhece, conhecer. E para quem gosta de vídeos assim, assistir também. Bom, mas é isso. Isso foi um especial de mil inscritos. Espero que tenham gostado. Pois deu muito trabalho para fazer. E como eu dei o aviso lá no começo, eu vou deixar os outros tipos de terror para falar em outros vídeos. Porque eu vou até explicar como é o terror literalmente. Eu vou fazer um vídeo específico para outros terrors que surgiram agora. E que fazem sucesso agora. Mas é isso. Enfim, eu vou ficando por aqui. E até mais. Obscurus. E aí A CIDADE NO BRASIL